Bom amigo, estou aqui hoje para mostrar para você como tirar a sensibilidade do seu cavalo com o arreio, tá bom? Então eu vou mostrar para você como eu trabalho aqui no meu centro para tirar a sensibilidade aí do cavalo, simular algumas coisas, né, que pode acontecer a hora que eu estiver trabalhando com ele, com a sela, colocando sela, montando nele, para quando acontecer ele já conhecer e não ter medo, tá bom? Então como que eu faço isso? Eu vou estar aqui agora mostrando para você, tá? Eu peguei um cavalo aqui que está no processo de doma, já está bem adiantado, já está começando a fechar a rédea, já está para a estrada, tudo, mas é um cavalo para frente, um cavalo mais agitado aí, talvez por causa da raça dele, tá bom? Então o que eu começo trabalhando? Deixa eu pegar aqui, ó. Fique aí no vídeo, acompanhe nós, se você quer dar um presente para outra pessoa, fazer o bem, passar o conhecimento, fique aí no final desse vídeo aí, ou agora mesmo, basta você descer ali e clicar no joinha aí, que mais pessoas têm acesso a esse vídeo. Vamos lá! Eu começo com a escova, né? Eu vou fazer um banho de escova no meu cavalo, tá? Então eu vou lá. Olha a sujeira que ele está a poeirão levantando. Então eu vou na própria escova, eu já procuro criar sensibilidade de perna, de barriga, vou lá nas virilhas brincar com ele, quer dizer, tento tirar o máximo possível que eu conseguir sensibilidade. Onde o meu irmão consegue chegar com a raspadeira, eu vou, e dos dois lados, né? Eu tenho sempre que estar lembrando o quê? Que cavalo tem dois lados, tá? Então eu sempre trabalho os dois lados, peço até lá embaixo, pego aqui em cima, limpo mesmo, ele vai tirar tudo que pode ter, que eu haja nele aí atrapalhando, né? Então tá aqui, ó. Vou brincar no rabo um pouco, vou brincar, vou limpar o rabo dele, né? Vou esporrar o rabo, ó. Ah, mas meu cavalo não deixou encostar, então tem outros vídeos pra trás, pega lá, você vai dar uma olhada, o que você pode estar fazendo pra conseguir chegar numa etapa dessa com o seu cavalo, tá? Mas tá aí, eu tirei, né? Acionei a escova, tirei essa sensibilidade na escova, vou começar com o quê? Com a minha manta, tá? Se fosse um cavalo que essa processa de domo comeceiro, eu deixaria cheirar, mas como não tá, o que que geralmente nós fazemos, né? Não faz assim com a manta, né? Já joga muito logo no cara. Põe a manta, dá uns tapinhas, já vai tirando aqui, ó. A sensibilidade dele, tá? Vou com carona agora. Aí, agora vem o carona. Como o carona vai trabalhar? Mesma coisa, olha lá, ó. Então, coloquei desse lado. Pra que fim. Vou do outro lado também, olha lá, ó. O que que vai acontecer agora? Olha só agora, ó. Não pode acontecer da hora que a gente tá trabalhando o cavalo, de cair a manta, ele se mexer e cai a manta. O cavalo faz aquela assustada. Então, eu tento simular antes de acontecer. Vou de novo. Aqui, olha lá. Aqui, olha. Vou de novo. Aqui. Mesma coisa, olha. Embaixo dele, do outro lado. Pra quê? Pra ele perdendo medo, entendendo que pode acontecer isso dos dois lados. Pra você ver que ele não tá amarrado, ele só tá enrolado lá, tá? Ah, eu já troquei de qualquer jeito agora. Agora eu vou arrumar, porque eu vou pôr a sela, tá? Você vê, na expressão dele, que ele não tá preocupado por mim, que ele tá aqui, pra lá, pra cá, olhando outra coisa. Quer dizer, tá no natural dele. É o que eu sempre tento trabalhar nos meus cavalos. Trabalhar meu cavalo no natural, no espírito, tá? Eu vou dar uma situação agradável pra ele, pra que ele sempre possa realmente tá aprendendo. Você vê que em momento nenhum, até agora, ele tentou se defender, tá? Então, é coisa que a gente não pode esperar acontecer pra ver o que faz. Nós temos que simular antes, tá? Isso é tirar a sensibilidade do cavalo e você fazer cavalos bons de sela, tá? Eu vou lá, olha. Agora eu vou com a sela, mesma coisa. Olha. Você vê que a sela eu já fiz diferente. Eu joguei, mas eu não deixei bater de uma vez, né? Na serilha dele, aqui no longo dele. Por quê? Imagine você, alguém chegar e te dar um empurrão, te jogar alguma coisa nas costas, né? O desconforto que é perigoso machucar. Mesma coisa o cavalo. Se toda vez que eu chegar nele, né? E catar o arreio aqui, ó, fizer assim, ó. Vou, vou, vou. Não aconselho que façam assim. Mas se eu chegar num cavalo e fazer assim, ó. Olha o desconforto que é. Aqui que acontece. Toda vez que eu for rei o meu cavalo, ele vai querer sair. Então, como que nós fazemos? Então, daqui, como que eu faço, ó. Eu levo ele lá em cima e seguro pra descer. Coloco a sela. Eu não jogo a sela no meu cavalo. Por quê? Pra ele não ficar com medo da sela, pra não machucar, pra não incomodar, tá? Então, tá lá, ó. Tá aqui arreado o meu cavalo, não tá? O natural dele. Vou também com a sela lá, ó. Vou tentar segurar a mão, que vai ter tudo, ó. Bom, mas vai estragar a sela. Prefiro que estrague a sela agora, na hora que eu tô treinando, do que que me estrague a sela na hora que eu estiver indo pra um passeio. Na hora que eu sei se no meio de outras pessoas, o meu cavalo assustar e sair estourando, machucando as pessoas. Então, isso é uma das coisas que tira a sensibilidade do cavalo, tá? Vou de novo, ó. Agora eu vou abusar do cavalo. Então, eu vou puxar pro barco, tá? Vamos de novo pra cima. Vamos de novo pra cima. Outra vez. Vamos lá. E a sela de novo. Vou de novo. O que que acontece? Ah, você põe, tira 10, 20 vezes, 30 vezes, porque o cavalo tá quieto, porque ele tá aprendendo. Quando o animal tá na fase de aprender, ele tem que tá aberto a tudo e nas situações, tá? Então, não é nada fora do comum a sela cair pra ele, eu ensinar a sela cair, porque ele tá aprendendo, ele tá com vontade de aprender, tá? Então, eu venho aqui agora, ó. Diz uma coisa de novo, ó. Caiu de novo embaixo dele. Vai de novo, ó. Sela pro lombo. Entendeu? Você tá vendo? Quantas vezes eu já tirei e pus a sela nesse pequeno tempo de espaço de hora, né? Então, é bem curtinho o tempo que eu perco pra trabalhar realmente o cavalo, pra tirar realmente a sensibilidade. Vai de novo, sela pro lombo. Tá? Então... Ah lá. Gente, o que que acontece? Muitas vezes, nós acabamos vendo aí, às vezes eu posto algum vídeo, o pessoal acha que é. Nossa, mas como que consegue fazer isso? Nossa, mas como que é? Não é milagre, tá? É o trabalho. É o trabalho. Derruba, põe. Derruba, põe. Derruba, põe. Vai um, dois, três, quatro dias. Agora eu vou fazer o quê? Uma coisa que eu gosto de fazer muito nos meus cavalos, na hora que eu tô domando, sabe? Assim, tá num estágio legal de doma, eu já começo a introduzir um trabalho desse aqui, ó. Então, vamos lá soltar a sela, né? Soltar a barrigueira. Tá? Vamos ver a barrigueira. Vamos ver a barrigueira. Ah, mas você prende primeiro de trás. Não me importa, porque ali que vai ser só encosta, né? Não é uma barrigueira que eu vou apertar. Tá? Vamos lá, ó. O que eu tô fazendo? Tô trabalhando pra tirar a sensibilidade dele, tá? Com a sela. O que é que vai fazer agora? Fica bem. Olha o que a gente faz, as pessoas olham e acham que é alguma coisa fora do natural, tá? Vamos pegar uma cordinha pra auxiliar aqui, ó. Tem uma aqui. O que eu quero fazer aqui, ó? Vou prender pra não atrapalhar, pra não quebrar, pra não machucar, tá? Tem uma laçadinha aí, ó. O que eu vou fazer? Ah, eu vou montar no meu cavalo. A sela rolou na barrigue. Meu cavalo tá foda e pulou. Então, eu vou prever isso antes, tá? Olha lá. O sela rodou na barrigue do meu cavalo, aí. Meu cavalo tá no natural dele. Super calmo, super tranquilo. Por quê? Porque pra ele é novidade. Deixa eu ajeitar aqui. A gente tá com a perfeição dele. O que eu vou fazer agora? Rodou na barriga dele. Um tapô de pulo. Olha a preocupação que ele tá. O que ele vai fazer agora? Ele vai caminhar. Olha. 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 Tá incomodando. Olha. Olha. Eu vou virar aqui, ó. Pra abrir pra um espaço maior. Vamos lá. Pra vocês verem no espaço maior como que ele vai fazer, ó. Olha. Agora eu vou brincar com ele um pouquinho. O que é bem caseiro com ele? Sim, ó. Agora vem a parte que vai de Cristo. Nas baixinhas não tem cavalo alto. Pronto. 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 O cavalo tem lado, mas pra mim o cavalo não tem lado. Então o que eu fiz aqui? Eu mostrei pra ele que isso daqui não tem problema, não tem perigo, pode ficar tranquilo, é normal acontecer do arreio virar. Tá vendo? Não vai estranhar. Aí o arreio virou, tá aqui na barriga, né? Vamos tirar o arreio agora, olha só. Vamos tirar o arreio da barriga dele agora. E aí vai pra aquela situação que sofremos antes, ó. Passou o cavalo, tá vendo? A preocupação que ele tá comigo, a preocupação que ele tá, quer dizer, porque essas coisas são o que fazem o meu cavalo realmente ficar manso, são as coisas que fazem com que o meu cavalo confie em mim. Você sabe qual que é o maior inimigo do cavalo? O maior inimigo do cavalo tá aqui, ó. Esse daqui, ó. É as minhas mãos. Por quê? A maneira que eu chego nele, tá? A minha mão pode chegar pra fazer um carinho e pode chegar pra bater, né? Pode chegar pra bater. Por quê? Então, o meu cavalo responde de acordo que eu converso com ele, de acordo que eu transmito a minha comunicação com ele. Então, se eu sei que a minha mão pertence a maior porcentagem de comunicação com o meu cavalo, e se ela chegar devagar, meu cavalo responde lento, se ela chegar agressiva, meu cavalo responde agressiva, como que eu vou trabalhar? Se eu quero ter o meu cavalo, um cavalo calmo, um cavalo manso, que aceite que situações como esta aconteça e ele não saia se estranhando, é esse tipo de trabalho que eu tenho que ter, tá? E eu vou mostrar mais uma coisa ainda, ó. Não faço. Sempre tá na minha cena. Foi de novo. Aí, ó. Ah, veio pro lombo de novo, né? Tá arrumando, 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 arrumando... Às vezes a gente fala, nossa, mas faz tudo isso, meu cavalo não deixa nem montar, né? Meu animal é um animal que não deixa nem eu pôr o pé na cela, no stripo, coisa e tal. Então, como que eu faço um teste pra ver se a pessoa realmente é prática pra montar, sabe montar? Olha as barrigueiras solas, tá? Tá vendo agora, ó? Vou tentar me arrancar agora, aqui ó. Olha lá, ó. Quero ver se meu cavalo, né? Se eu sei montar no meu cavalo, ó. Tá vendo as barrigueiras, ó? Tá vendo as barrigueiras? Tá vendo as barrigueiras? Tá vendo? Vou até mudar um pouquinho a posição da câmera aqui pra ficar melhor pra vocês verem, ó. Ok. Puxei aqui, ó. Vem que a levante mais ela, faz espaço pra lá. Mais um passo pra lá. Valeu! Vamos montar o meu cavalo, você vê que as bandeiras estão aqui em cima, tá? E as bandeiras lá em cima. Mas o que acontece que eu gosto de fazer nos meus cavalos? Eu quero ele solto, no natural dele e deixar eu montar dos dois lados. E aí vem lá, ó. Um peito, tá velho? Um arreio. Vou descer do meu arreio, ó. Vou descer, ó. Queimpenha nele, ó. E desci. Em nenhum momento você viu o arreio virar, né? Tá solto o arreio, tá livre pra poder correr com os dois lados e acontecer o que quiser com ele. O que que acontece? Por que que o meu arreio solto não vira? Ah, ele tem um bom encaixe, o cavalo tá magro, né? Não, tá? O segredo de eu conseguir montar o meu cavalo assim é a maneira que eu monto o meu cavalo. Então, o que que acontece? Quando eu tenho essa habilidade de montar um cavalo sem bargueira, né? Eu não tô judiando do meu cavalo pra subir, então eu não tô puxando meu cavalo pra cima de mim. Eu não tô pendurado no meu cavalo de lado, quer dizer, a sela pegando aqui no lombo dele, na serilha dele, e pesando, machucando. Essas coisas vão evitando que meu cavalo fique um cavalo ruim de ser montado, tá? Então, olha só como que já estamos, né? Nós já pegamos, tirar sensibilidade com a manta, tirar sensibilidade com a sela, virar a sela na barriga tirando sensibilidade. Ainda vamos tirar mais uma sensibilidade com a sela, mas eu já tô mostrando outra coisa pra vocês, ó. Vocês vão ver que eu fico pendurado no arreio, tá? E qual que é a grande sacada de ficar pendurado no arreio, ó? Vou virar aqui assim. A grande sacada é eu passar meu tronco, tá? Pro centro de lá. Pra passar do centro do arduo do cavalo. Na hora que eu passo meu tronco no centro do cavalo, eu equilibro o meu peso. Quer dizer, eu já não tô puxando meu cavalo. Eu já não tô puxando meu cavalo, mas pra cá. Eu tô em cima do meu cavalo equilibrado, ó. Então ele tá aqui agora. Vou tirar mais uma sensibilidade, tá? Uma das últimas sensibilidades que eu acabo tirando aí com a sela no meu cavalo. O que é, então, ó? Eu posso trazer a sela no pescoço do meu cavalo, ó. Quer dizer, o arreio correu pra frente, fica pendurado no pescoço. Tá aqui, ó. Tá? E eu gosto de fazer isso daqui também, ó. Tá aqui, né? E aqui eu puxo pra trás, ó. Tá vendo? Mas não é o puxar, o jogar de uma vez, tá? Tá lá o arreio, ó. Aqui na bunda do cavalo, ó. Tá vendo onde o arreio tá? Aqui. E agora eu vou tirar o arreio, ó. Por trás do meu cavalo. Quer dizer, eu sempre tô o quê? Ensinando ele que alguma vez, alguma hora, pode ser que aconteça algo desse tipo. Se ela dos dois lados. Se ela sai pelos dois lados. Se ela monta pelos dois lados. Se ela vai pra frente. Se ela vem pra trás, tá? Esse tipo de coisa é o que faz com que eu tenha cavalos mansos, cavalos que eu sei que quando sair da minha mão e for pro proprietário, são cavalos que nunca vai dar dor de cabeça. Por quê? Porque eu tirei dez minutos por dia. Porque eu tirei uma semana pra treinar isso nele. De vez em quando eu volto lá, eu relembro ele. Isso é a construção de base de um cavalo. Uma construção que eu tenha um cavalo sólido, tá? E aí pode ser. Poderia ser um arreio tiano, um banana. Arreio de cabeça, eu não aconselho você fazer isso. Por que arreio de cabeça não? Porque o arreio de cabeça, na hora que ele bate no chão, ele pode entortar. Tipo um arreio um pouquinho mais velhinho, aí pode quebrar, tá? Então não é legal um arreio de cabeça fazer esse trabalho. Mas uma sela boa pode fazer. Um arreio tiano é muito bom também pra trabalhar isso. Um banana, tá? São arreios mais leves, que se mexe pra lá e pra cá mais fácil. Se você tiver um carona, que é o carona que cria, né? Muito pouca gente conhece, ó. O carona é esse couro, né? Ele vai por baixo do arreio. Nós usamos muito aqui. Por quê? Qual que é o benefício que ele me traz, esse arreio? Ele protege a minha manta. A dica de estar aqui, ó. A sela ainda é pouco, né? Que pega. Mas se eu tivesse com um arreio tiano, por exemplo, o lório dele é fininho. O lório dele fica aqui, ó. Fica assando. E raspa, estraga tudo a manta. Então, ele vai raspar no couro e vai estar sempre protegido aí, sempre em ordem, tá? Então, fica aí pra você. Essa dica. Espero que tenha gostado, que tenha tirado bom fruto dela, tá bom? E lembra que eu falei pra você no começo, né? Que você podia dar um presente pra alguém. O que a gente é? Clique aí. Deixe seu like aí, né? Que eu não sei nem falar direito. Mas deixe seu like no joinha. Clique no sininho pra você se inscrever no canal. E toda semana nós estamos colocando de dois a três vídeos. E você vai estar sempre por dentro aí de coisas boas como essa. Um simples trabalho aí. Mas que te rende um fruto muito grande. E você deixa cavalos com alta qualidade aí de mansidão. Tá bom? Até uma próxima. E aí